Segundo episódio da nossa série de Naruto Vila 5D e aconteceu algumas coisas galera, agora estamos jogando em servidor, sim mano, estamos em servidor e isso aconteceu bugando algumas coisas minhas, como você pode tá vendo, eu tô com duas roupas assim bugada e tô com uma terceira cheia e eu não sei o motivo e eu também farmei um pouco e aprendi um jutsu galera, sim mano, eu tô aqui com o jutsu clones da sombra rank B, eu não sei como eu faço pra evoluir pro rank A, mas se liga ó, se eu segurar aqui ó, eu vou soltando meus clones, tá ligado? E tipo, eu posso soltando vários e vários clones e os clones vão lutar pra mim, tá ligado? Isso é muito massa, porém ele só aguenta um hit mano, ó, só aguenta um hit. E qual é o meu objetivo no vídeo de hoje galera? Ah, bom, eu falei, tá meio bugado, tá meio bugado e tipo, o que eu quero fazer no meu vídeo de hoje? Eu quero pegar o meu maguey que é o Sharingan, eu tô afim entre o Sasuke ou o, não ia falar o Sasuke ou o Uchiha né, mas ambos são Uchiha, ali tem o Madara, bom, não vou derrotar o Madara não. Eu tô pensando entre o Sasuke ou o Itachi, por quê? Porque são os que tem Amaterasu, tá ligado? E Amaterasu são muito, 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 muito fortes. O Itachi seria bom por conta do Genjutsu e tipo, o Sasuke é legal por conta do Amaterasu. Porém galera, pra mandar bem a real, eu acho que eu vou pegar o do Itachi, ah, o que vem primeiro pra mandar a real mano, o que vem primeiro, só que o bom do Itachi é mesmo o Genjutsu, não sei se o Sasuke tem Genjutsu. Pra isso eu vou precisar pegar aqui mano, 2, é, 2 mil, não, 1.600 de TP galera. Esses bichos aqui não tão me dando TP não? Tão me dando TP sim, mas tá dando bem pouco. Tá, esse daqui já dá mais TP, porém ele é um bicho mais forte galera. E ele me alcança de um pouco mais longe também. Só que, bom, eu vou derrotar esse bicho aqui. Ô meu, ô miséria. Calma lá, vamos dar uma seguradinha aí, tá ligado? Vamos dar uma seguradinha. Não, 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 não. Caraca mano, meu Deus do céu. Beleza. Quebra aqui. Aqui, aqui você não sobe. Aqui você não sobe mano, foi mal, mas tu não sobe, tá ligado? Mano, como ele... Mano, é sério que você tá me assustando de tudo isso de distância? Ele tá... Cara, é sério? O que aconteceu isso? Ah mano, sério galera, eu perdi minha plantaçãozinha que eu queria mostrar mano. Pô, eu queria mostrar só uma plantaçãozinha galera, véi. Caraca mano, eu dei o Akatsuki. Deixa eu pegar o Mamaguei com o Sharigan, deixa eu pegar o Mamaguei com o Sharigan. Você vai tomar um pau quando eu pegar o Mamaguei com o Sharigan. Mano, pode ter certeza que quando eu pegar o Mamaguei com o Sharigan, eu vou sair derrotando todos, 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 todos. Todos os Akatsukis que eu vi pela frente, mano. Todos os Akatsukis que eu vi pela frente, véi. Porque, véi... Ô... Se não... Cara, tu é o Hokage mano, não tem motivo de um Hokage bater em mim, mano. Isso daí é totalmente sem credibilidade. Um Hokage nunca bateria em um ninja, tá ligado? Beleza. Aí, R$1.600, galera. Agora eu vou entrar na jornada de procurar um Sasuke ou também procurar um Itachi. É o que eu quero, tá ligado? Madara, blé, não tô a fim de ter o do Madara. E, sei lá, o do Shisui também não, tá ligado? É um que eu não teria o do Shisui. O esquema vai ser eu literalmente achar um... Nossa, mano, o Naruto de boss, hein? Galera, o Lost quer falar comigo, tá ligado? E, tipo, eu não sei o motivo do Lost tá querendo falar comigo. Só que eu ainda não achei o Sasuke Shippuden e o meu modo já vai acabar, mano. Pô, mano, eu tava com o modo cheio, véi. Caraca, mano, o meu modo já vai acabar, mano. Pô, tinha gente por aqui, véi. Tinha gente por aqui. Tem XP ali? Calma. Calma. Eu acho que eu tô vendo se... Pera. Ah, não. Ah, não. É sério? Beleza. Não. Ele pula, mano. Ele é miserável. Ele pula, mano. Para de me acertar. Você tira muita vida. Cara, o pior é que ele pula, mano. Esse é o mais embaçado. Oh, tem a face tripla, né, mano? Eu tenho a face tripla, né, mano? Calma. Toma, toma, toma. Mano, será que eu vou conseguir? Pera. Aí. Foi. Tá. Eu tenho TP. Eu tenho o TP necessário. Vamos ver. Vamos ver. Ué. Ué. Galera, eu não perdi o TP e tô de Sharingan. Ué. Ué. Cara. Que bug. Caraca, que bug. Mano, não entendi. Eu não entendi. Caraca, mano. Como assim, véi? Que bug, mano. Bom. Se o do Sasuke não deu, o esquema vai ser achar o Itachi, mano. Bom, esse é muito difícil achar o Sasuke, véi. Como eu vou achar o Itachi, mano? Dois mil anos depois. Sai fora, né? Ah, mano. Bom. Se não for o Sasuke, vai ter que ser agora. Pronto. Se não for o Sasuke, vai ter que ser agora. E aí, bichano? Calma. Se não for o Sasuke, vai ter que ser você. Beleza. Nossa, mas ó a vida. Ah, mentira que a aranha fez isso. Mentira que a aranha fez isso. Calma. Nossa, mano. Eu odeio a aranha, véi. Caraca, aranha. Tu quase me lascou, mano. Calma. Eu não posso ficar no shift. Tá, é só bater. É só bater. Cara, e o Lost tá louco querendo falar comigo, mano. Eu não sei o que o Lost quer. GG. Mano, se não der certo agora, galera, não faço ideia do que eu vou ter que fazer, mano. Porque eu já tô com TP, mano. Tô com dois mil. Véi. 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 Eu não sei o que fazer, mano. Eu acho que eu tô bugado. Eu vou sair e entrar no servidor, mano. Eu vou sair e vou entrar, véi. Não é possível. Eu vou sair e vou entrar. Bom, galera. Reloguei. Vamos ver se agora vai, mano. Porque, poxa, véi. Vai um, dois, três e pum. Mano. Ah, mano. Pelo amor de Deus, véi. Pô, porque veio logo do... Tá, veio do Sasuke, tá, mano. Eu queria o do Itachi, mas tá bom. Veio do Sasuke. Veio do Sasuke. Eu vi ali. Perdi meu TP. Eu tô aqui em fogo na floresta. Eu tô aqui em fogo na floresta. Bom, não fui eu, na real. Tá, sei que a floresta tá pegando fogo. Galera, eu não sei de nada. De nada eu sei. Nada eu sei, galera. Nada eu sei, mano. Tá, eu tenho que falar com o Lost, mano. Bom. Tá, esse cara... Eu não entendo esse cara. Ele tava loucamente querendo falar comigo. Pelo menos eu liberei meu maguei que o Sharingan, mano. Agora o esquema vai ser pra liberar o Suzano. Vocês vão ter que comentar como eu faço pra liberar o Suzano. Meu Deus, quanto lag. Meu Deus. Tá, vocês vão... Jesus amado. Tá, vocês vão ter que comentar como eu faço pra liberar o Suzano, galera. Senão eu não vou conseguir liberar o Suzano, velho. Mano, o Lost tá ali. Mas eu quero entender o que esse cara quer comigo. Mano, o que você quer comigo, Lost? E aí, Crazy. Beleza? Não, tranquilo, mano. E você? Cara... Mano. Calma. Vamos pra longe, mano. Meu Deus, eu odeio esses caras da Katsuki, velho. Tá, mas o que você quer, mano? Pô, tem muitos motivos de odiar eles. Cara, eu tô bugado, mano. Eu ativo meu Sharingan, mas não vem meus Jutsus, velho. Tem moda? Eita, tem comida aí, pelo favor? Tenho. Tenho um pouquinho? Mano, você tá vendo aqui, ó. Eu tô bem forte, por sinal, mano. Eu também tô, mas... Bom, o que você quer falar comigo? Tá com que moda? Deixa eu ver. Eu tô com o Maguei e o Sharingan do Sasuke. Ah, eu tô com o T-Cigal, ó. Tô vendo, pô. Eu sei, bem modo de Naruto, velho. Tá, mas o que você quer falar comigo? Mano, eu queria fechar uma parceria. Não entrar na sua vida, entendeu? Mas fechar uma parceria. Como assim, parceria? Tipo, eu não... Tipo, nós se ajudar a não se matar, entendeu? Cara, você tá... Você não se contra mim. Você tá aliado contra quem, mano? Mano, até agora eu tô aliado com ninguém, entendeu? Tô na minha, tô sozinha. Não, sim. Tô seguindo meu rumo. Tá. Mano, a Pabla dá bem a realzinha, mano. Eu também não tô aliado com ninguém. Eu não penso em me aliar com ninguém agora. Mas é naquela, mano. Não faz um mal pra mim que eu não vou fazer mal pra você, tá ligado? Então, bom... Pode dar um presentinho aqui, ó. Um presente. Pode ficar pra vocês. Presentinho, mano. Bom... Ah, eu dropei aí, ó. Você tá me errado, não é? Cara, obrigado, velho. Melhor, né? É, valeu, mano. O servidor tá meio lagado aqui, tô... Não tô conseguindo fazer nada. Um pouco? Tá um pouco lagado. Acho que alguém spawnou 40 mil... Kuramas por aí. Mas, cara... Então... Obrigado, mano. Gostei aqui do presente. Meu Deus. Por quê? Nada. Só... Então eu transportei mesmo. Não, de boa. Mas, então, Loshi, como eu falei... Eu não tenho amizade... Eu não tenho inimigo. Não tenho inimigo. E também... Bom, ainda não tem alianças. Se você não fazer o meu mal... Eu não vou fazer o meu mal. Não, pera. Se você não fazer o meu mal... Eu não vou te fazer o mal. Se você não me atacar... Eu não vou te atacar. É basicamente isso, tá ligado? Então, tudo depende de você. Entendi por que tá lagado. Porque os caras tão lutando contra a boss. Mas, bom... É basicamente isso, Loshi. Mas eu não tenho nada pra... Pra fazer mal com você. Tipo, no... No guerra, eu fui contra você. Porque os... Os moleques foram os únicos que me ajudaram. Tá ligado? Eu tava muito fraco. E eles, tipo, me deram barion. Tá ligado? Cara, pra mandar real... Pra mim já passou, tá ligado? Eu não tenho essa de vingança. De... Ah... Honra. Ah... Vou ficar muito forte. Mano... Por mim... E nem, né? É, por mim tudo bem, tá ligado? Já aconteceu. Passou pá. Morreu no guerra. Estamos em outra série. Aqui é um vila. Eu quero fazer minha vila. E é isso, mano. Eu não vou atacar ninguém. Se alguém me atacar, eu vou matar geral, tá ligado? Você pensa em chamar alguém pra sua vila? Minha vila vai ser livre, mano. Quer se juntar, junta. É isso. Quem vier vai ser bem-vindo. Entendi, entendi. Você é um cara bom, então. É, mano. Tô na paz, tá ligado? Pra que eles cheguem de guerras. Cara, Loshi, você é um menino novo. Você tá chegando agora. Cara... Chega de guerras do mundo ninja, velho. Você não vai entender a dor das guerras. Todo mundo ninja, velho. E não queira passar por essas guerras, mano. Mas eu não quero, velho. Porque é um país mesmo. De todo mundo. Fique tranquilo, tá ligado? Ah, então... O mundo onde esteja... Todos em Konoha. Eu também almejo a paz. Só que eu vou ficar... Não vou ficar em Konoha, tá ligado? Eu vou ficar na areia mesmo. Vamos fazer uma batalha? Cara, eu vou perder. Eu tô sem meus jutsus. Mas também é na mão mesmo. Eu não tenho um jutsus também. Não sei. Eu devo ter burrado. É que, tipo, o Ryuga, ele é o mais forte no corpo a corpo. O Tia é bom por conta de jutsu. Porém, meu jutsu bugou. É na mão mesmo. Eu posso usar apenas um jutsu. Na mão, na mão, porrada. Mano, dá muito poder? Não, não dá quase nada de dano. Acho que eu tenho que resolver um negócio do meu... Do meu, tipo... O meu... Acho que é o meu... Como é? O meu jutsu é água. Só que eu tô com jutsu de fogo aqui. E você não consegue usar? Não, não consegue usar. Ah. Gostou, né? Peraí, me taca um desse aí. Só pra ver se o PVP vale a pena com isso. Eu não vou usar ele. E qual era o que você ia usar? Segredo. Tá, vai. Pode usar ele, então. Pode. Espera aí. Me regenera aí. Porque eu acho que na mão... Eu acho que eu ganho você com 3 de taba. Não, você ganha também, também. Peraí, deixa eu só ver um negócio. Se eu conseguir evoluir. Mano, eu tô que... Que é massa nessa área. Não, o Tensei Gun não evolui mais. Agora você vai ter que... Fazer coisas científicas, véi. Ah... Você vai ter que juntar Tensei Gun com o Rinegan. E etc. Mas você já tá bem forte. Mas como é que eu posso juntar o Tensei Gun com o Rinegan? Puts, agora eu não vou lembrar, mano. Mas, bom, se eu... Você já tá no último nível de força, não, Ryuga, cara? Você rushou rápido em dois dias. 14 mil de CPI, entendeu? Então, sim, mas você rushou rápido. Em dois dias você já tá chegando no limite de Ryuga. Você consegue ficar mais forte, sim. Se você juntar com coisas científicas ou pegar uma biju. Mano, foi... Esse negócio aqui me ajudou muito. Cadê você? Tô aqui atrás de você. Ó, esse negócio aqui me ajudou muito a formar, entendeu? Eu matando os caras e a gente tá... Não, você vai querer fazer um luto. Então, bora, bora. Bora, faz uma luta. Meu Deus. Meu Deus. Então. É, eles morrem em um tapa. Só que eles tão lagados. Eles não tão querendo te atacar. Eles morrem em um tapa. Foi o que eu falei. Tá bom, bora lutar, mano. Vamos. Cadê? É, é crazy. É o quê? Você é mais forte, mano. Então, eu sabia, mano. Porque esse daqui não é nenhum estágio completo do Magueika Sharigan. Esse daqui é o... Esse daqui é o normal, não é o eterno. Vai ter que pegar o eterno. Bom, Lodge, você vai matar. Tá bom, chega, chega, chega. Tô seis de vida. Não, chega. Não, chega, chega, chega. Tô seis de vida. Chega. Não, relaxa. É que eu tô... Esse daqui não é o eterno. Eu tô... Mano, o servidor tá muito lagado hoje. Mas, bom, Lodge, eu vou embora e vou voltar quando o servidor não tiver lagado. Porque os caras... Mano, meu olho sumiu. Porque os caras tão maluco, velho. É isso, Lodge, mano. Mas, mano... Oi. Tipo, eu também não posso entrar em nenhum agora. Eu vou criar uma vila também. Eu posso até criar uma vila. A vila do Lodge. Não sei, mano. Bom, depende. Eu não sou o governador do mundo ninja. Eu apenas quero fazer a minha vila em paz. Só isso. É isso, maninha. Então, é. Falou, Lodge. Tamo junto. Bom, galera. Tá uma loucura. Eu vou treinar. E vou embora. Porque tá muito lagado o servidor. E meu Jutsus não tá vindo. Eu queria só apenas vir meu Jutsus. Mas não tá vindo. É isso, então. Feliz para mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí